Uma carta de Jesus para a humanidade. Deus, meu Pai, o Todo-Poderoso está em mim, assim como eu estou nele. Nasci dele e vivo nele, assim como qualquer coisa que vive, ou mesmo apenas sobrevive no que há de ser chamado de universo. Meu Pai é o universo e tudo que vive nele vive em Deus, assim como Deus vive em tudo. Não existe algo a ser chamado de Deus que caiba dentro de um mero universo. Deus é o universo, o multiverso, todas as dimensões juntas e essas dimensões todas juntas vivem em Deus. Deus é o tudo que existe e tudo que existiu foi criado porque Deus permitiu. Ele é o Sabedor, o Tudo e o Criador de tudo e de todos. Somos átomos e células desfrutando do corpo de Deus, que cuida de seu corpo pois sabe que precisa viver para que tudo nele possa viver. As estrelas são os decilhões de corações de Deus que são necessários para iluminar seu corpo em que tudo habita e precisa dessa luz para poder ver, ouvir e sentir Deus. Os planetas são seus órgãos que precisam de suas estrelas para continuar em suas órbitas e assim poderem cultivar a vida de todas as formas possíveis. O mineral, o vegetal, o fogo, o gelo, a terra, a bactéria, o vírus, o animal e o humano são todos filhos de Deus, pois todos têm sua função dentro do corpo de Deus. Já foram necessárias algumas injeções para que o corpo de Deus pudesse se curar de coisas como traição e maldade. Eu fui uma dessas injeções e consegui curar o corpo de meu pai dessa maldade e ainda trouxe o amor verdadeiro e incondicional de meu pai. Consegui mostrar quem é meu pai para meus irmãos, pois todos somos irmãos, filhos dele e todos temos que desfrutar do amor que foi a sua maior criação. Deus é amor puro na mais alta escala de sensação universal de paz. Ele é o brilho no fundo de cada alma que por algum motivo teve seu brilho perdido. Ele é a luz no fim do túnel da vida de cada um de seus filhos. Basta entrar em sua porta que está sempre arreganhada para todos, sem distinção de sexo, de raça, de vontade, do bem ou do mal, pois ele transforma o mal em bem. Basta entrar em sua porta. Ele está lá. Basta dar um passo e conversar com ele, pois ele o ouvirá. Deus vive em você e ele move montanhas para que cada um de seus filhos possa aprender as leis da vida, que é nada mais, nada menos do que o amor. A hora em que todos conseguirem compreender que este é o verdadeiro caminho da vida, o mundo se tornará um céu e todos poderão viver em harmonia. Mas enquanto isso não acontece, eu e meu pai vamos trabalhando para que o nosso amor fraterno possa atingir a tudo e a todos na escala mais alta universal. Estamos aqui agora, como sempre estivemos e como sempre estaremos, nunca duvide disso. Estamos com você dentro de seu corpo, em seus pensamentos e dentro de seu coração. Não, converse conosco, nós te responderemos. Converse conosco quando estiver olhando para as flores, para a água corrente, para a natureza ou para os animais. Converse conosco quando estiver de olhos fechados e ouvindo seus próprios pensamentos. Nós estaremos ali, respondendo-lhe com amor, com a sua paz interior, que te moverá na direção da paz. A melhor forma de vocês saberem como olhamos para vocês é olhando para o seu próprio pai ou para a sua própria mãe. Eles fazem tudo pela sua vida e nós fazemos tudo pelas vidas deles e pela sua vida também. Somos a paz, o amor e a vida. Te amamos mais do que possa imaginar. Assinado Jesus, o Cristo. Amém.